Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Matheusinho Games, galera, estamos aqui um vídeo da Minecraft, galera, estou aqui com ninguém E galera, quem gosta de Minecraft, já deixa o like, que ajuda bastante, então Então, deixa o like, se inscreve no canal, estamos quase para um vídeo, só um inscrito só E eu bato a meta de 20 inscritos, quero chegar a 20 inscritos e 30 eu faço live, com 30 inscritos eu faço live, tá galera? 30 ou 40, vai, 30 inscritos, nesse vídeo, a meta é 5 likes, é fácil galera, é fácil, é 5 likes só Só deixa o like, só vai lá e, só vem aqui, só vem aqui, vai, desce aí, desce, ó Desceu, clicou no gostei, se inscreveu no canal, deixa o sininho, tá vermelho, né? Agora tá branco, aí agora, rasgou o sininho, rasgou, subiu, e pum, até lá sei, galera Boa, ó, quem escreveu, muito obrigado por escrever, né? Então, vamos lá aqui, ó, eu vou pôr uma intro, tá galera? Não é intro ou não, tô, uma música de fundo, ó, pera, cadê? 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 Conversa, conversa, galera, eu já volto Galera, eu voltei aqui, tá escutando a música? Olha, olha Eu morri já porque eu tava pôndo a música, tá galera? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, é, as intros, 10 intros, tá galera? Mas eu não abaixei, eu vou deixar a intro, as intro, a intro não, não é a música, tô confiando What the fuck, mano? Caraca, véi, o cara vai ganhar What the fuck, hacker, véi O louco Tá galera, bomba! Nossa, foi, não Tum, tum Ele tá com 2 HP, ele tá com 2 HP, 12, 12, 12, 12, 12 Ó, 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 foi, foi, agora dá pra eu matar ele, dá pra eu matar ele, dá pra eu matar, dá pra eu matar, dá pra eu matar, dá pra eu matar, dá não Ele tá com muito força Ele tá com muito força, galera Ele tá com muito gäстра, né, dá pra eu matar, agora dá pra eu matar, dá pra eu matar, dá pra eu matar ele, dá pra eu matar, dá pra eu matar, Edu, dá pra eu matar, Mumbai, dá pra eu matar aLEci Vai, 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 vai Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Depois que a hora que eu vou pôr, se eu ganhar aqui, vou ganhar, tá vendo que eu nem vou ganhar. Ih, vou morrer. É, vou pôr outra então. Entrou, mano, eu tô confundindo. Essa galera, essa música. É, vou pôr outra, vou pôr outra, vou pôr outra. Não, eu pensei que ele ia me bater. Ai, meu Deus. Ó, são mais duas partidas, tá, galera? Galera, eu vou deixar o meu servidor no link da descrição do vídeo, tá, galera? Ele tá, é, abrindo, né? Quem quiser estar entrando com o Minecraft é para pirata, tá, galera? Para pirata, eu não sei se é para o original, já me esqueci, já. Não, eu... sei lá. Hoje, quem tem encontro original, tenta entrar, eu acho que você vai conseguir, tá? Eu não lezo mais o que eu pus para o original e pirata. Ih, eu morri. Falei? Não vou nada. Como? Mentira. Como? Ai, meu Deus. No final do vídeo, eu vou pôr uma música, vocês vão gostar, hein? E aí, eu vou pôr uma música, vocês vão gostar, né? E aí, eu vou pôr uma música, vocês vão gostar, né? Acerto o risco, pelo menos, acertei pelo menos um. Vou pôr aqui de novo a música. Eita. E agora, galera? Eu vou pôr aquela música porque... Eu vou pôr mais porque... Ai, tá travando. Não, essa é a música melhor. Depois eu ponho outra. Eu vou pôr aquela música. Se inscreva no canal. 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 E aí